Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou fazer mais um vídeo da série Acordar e Dormir Comigo. Eu acabei de acordar, tô aqui ainda, olha, mostrar pra vocês de pijama e chinelo. E olha o tempo como tá lá fora. E eu queria dedicar essa série que vai ser assim, vai ser uma série nova aqui no meu canal, Acordar e Dormir Comigo. Vou mostrar um pouco do meu dia a dia, daquilo que eu faço pra você. E eu comecei a fazer semana passada, eu postei um vídeo assim, eu vi que você, que não só você, mas muitas outras pessoas também gostaram do vídeo e pediram pra que eu fizesse mais vezes. Esse vídeo, ele teve uma inspiração numa conversa que eu tive com a Carolina Guimarães do canal Carol Odiário. Carol, beijo grande, amiga. Obrigada aí pelas nossas conversas, nossos bate-papos. Então, amiga, eu queria te agradecer aí por essa inspiração aqui no meu canal. E se você não conhece o canal da Carol, eu vou deixar o link aí pra você. A Carol é uma fofa, ela também tem um canal aqui que é um diário, assim como o meu. E eu acho que vocês vão gostar de conhecê-la. Vamos lá que eu vou preparar o meu café. E trocar de roupa. Eu... Vocês estão vendo a bagunça lá da casa, né? Nem sempre a casa fica organizada, né, gente? Eu já tenho roupa que eu tô lavando, é, bastante roupa. Vou fazer meu café e... Assim, pra quem me acompanha aí nas redes sociais, se você ainda não me acompanha no Instagram, no Snapchat ou no Facebook, é, todos os links de onde me encontrar vai estar aqui no box de informações. E eu tô, assim, super doente. Essa é a minha terceira semana aí que eu peguei uma gripe muito forte. Então, eu não tô fazendo nenhuma restrição alimentar. Não tô indo à academia. E eu vou preparar aqui meu cafezinho, olha. Vou comer esse pãozinho de milho, que é um pão que eu gosto. Vou comer uma fruta, talvez uma maçã, uma laranja. Porque fruta no café da manhã é importante. Vou preparar um cafezinho nessa minha máquina. O meu leitinho já tá aqui. Esse final de semana teve um feriado prolongado, 7 de setembro. E eu tive algumas visitas aqui em casa. Então, eu quero mostrar alguns momentos que eu registrei aqui em casa, na minha intimidade com a minha família. E eu espero que você goste. Olha pra mim! Que linda! Valentina, vamos passear? Deixa eu ver o seu óculos. Cadê o seu óculos? Aqui. Deixa eu ver. Coloca pra Tietchan ver. Ah, coloca no olhinho. Nossa, que gatinha linda! É gatinho? Vai pra onde? Tietchan, mostra uma descida diferente. Pra onde você vai com essa bolsa? Não. Hã? Não. Não? Não. Pra onde você vai? Não. Não? Não. De quem é essa bolsa? Fecha essa bolsa. Mãe, liga luz ali pra mim. Liga luz ali. Pra onde você vai com essa bolsa? Aqui, mãe. Ai, meu Deus. Ela vai pra onde? Mãe, é aqui. Mãe, acende a luz aí. Só colocar a cerveja e dá a corda no ramo aqui. Pra onde você vai? Maria. Terrível essa menina. Gente, essa menina, essa menina. O que você tá bebendo? Suco de laranja. Ai, o que você tá bebendo? Suco de laranja. Suco de laranja? Fica escuro. Valentina, o que você tá fazendo? Não, Valentina. O que você tá fazendo? Esse aqui que é bom. Esse aí que é bom? Uhum. Tá passando batom? Uhum. Cadê? Aqui. Na minha mão. Na sua mão? Deixa eu ver se tá bonita. Tá. Uhum. Você tá pegando os batons da titia. Tá, filha? Não. É só emprestado? Uhum. É só emprestado esse. Hum, que linda. Então, mande esse bate. Você gosta de batom? Esse gosta de batom. Ai, esse é vermelho, Valentina. Gosto de vermelho. Gosto de vermelho? Não gosto desse. Você quer vir? Não. Você quer vir? Não. Deixa eu ver. Pra caçar. Mãe dela. Nossa. Por causa de passar batom. Foi você quem emprestou o batom pra ela? Hã? Foi você quem emprestou o batom pra ela? Vem cá. Não. Lá, a titia emprestou o batom, né, filha? Não. Você vai borrar toda a minha... Vamos lá agora. Agora chega. Olha a quantidade de batom que a pessoa tem, olha. E as sobrinhas nem gostam. Quer subir? É esse aqui, ó, que a titia deu. Não, agora vamos guardar. Todo mundo, né? Ó. Esse, você gostou desse? Sim. Ai, como fala? Obrigada, tia. Obrigada. Titia. Dá um beijo na titia agora. Um beijinho. Ai, que beijo gostoso. Não, 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 não. Não, 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 não. Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Olha aqui quem chegou. Tudo bem. Canta, vocês duas. Você quer brincar na neve? Não sei. Desde mais ninguém. Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Vamos dormir. Vamos dormir. Fala. 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 Tchau, pessoal. Vai embora. Vai embora? Fala assim, até amanhã. Até amanhã. Vamos dormir. Vamos dormir. Tá de noite, né, filha? A casa tá toda bagunçada, gente. Olha, tem toalha aqui pendurada nos banheiros. Olha só, roupa de cama. Aqui eu tive que tirar todos os enfeitezinhos por causa das minhas sobrinhas, roupa de cama espalhada. Olha, tudo bagunçado. E agora que eles foram embora, olha só o meu espelho. As minhas sobrinhas, elas adoraram esse espelho, então elas colocaram a mão. Olha a minha cozinha como ficou. Tem que limpar o chão. Tudo bagunçado. Até que a pia não tá muita bagunça, mas olha, roupa pra lavar, roupa na corda. E agora eu tenho que dar conta de arrumar toda essa bagunça. Olha a bagunça. Colchão. Olha, tudo bagunçado. Ficou bagunçado depois que todo mundo foi embora. E a minha tarefa, né, que vai ser de arrumar tudo, colocar tudo no lugar e organizar. Mas vale a pena, né, receber a família tão bom. Foram momentos assim, inesquecíveis. E eu já tô morrendo de saudade. Então... E aí E aí E aí E aí E aí